Bom dia! Hoje estamos aqui no município de Gaspar, em Santa Catarina. Eu vou mostrar pra vocês, hoje, a BR-470, uma rodovia muito importante aqui pro estado de Santa Catarina. Estamos saindo aqui, então, do município de Gaspar. Vamos pegar aqui já a nossa direita. Como a BR-470, com o destino hoje a Blumenau, Santa Catarina. A BR-470, ela tá passando por um processo aí de duplicação. Também vou mostrar pra vocês um pouquinho aí dessa obra bem importante aí. O dia amanheceu meio gelado. Em alguns lugares aí, os ponteiros marcaram número negativo, bastante gelada. Alguns lagos aí, alguns lagos aí, congelaram. Mas isso faz parte aí da temperatura e do clima, né? Estamos no inverno, tudo é possível em Santa Catarina. E você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, deixe seu like e comente no nosso vídeo. Isso é muito importante para a gente. Então, vamos acessar aqui. 470. E ao longo do percurso, vamos comentando aí sobre a rodovia e sobre algumas informações. Que é de extrema importância, velho. Então, para quem não sabe, a BR-470 é uma rodovia que liga aqui o sul do Brasil. O seu projeto oficial, ela contempla 472 metros, 472 quilômetros de extensão. Ela inicia aqui em Navegantes, Santa Catarina, e termina no estado vizinho, Camacuã, Rio Grande do Sul. Ela possui uma importância para o Brasil, pois passa por áreas de grande importância econômica. Primeiro estado aqui em Santa Catarina, ligando as cidades principais aqui, né? Itajaí, Plumenau, Rio do Sul, Curitibanos e Campos Novos. Depois ela curva em direção ao estado gaúcho, Rio Grande do Sul, onde passa pelas cidades Pento Gonçalves, Veranópolis e Montenegro. A rodovia, a maior parte dela é de pistas simples. Ela é importante para fazer o escoamento da parte da economia, né? Ela liga aqui o Planalto e o Oeste Catarinense até o litoral. É a principal artéria, a principal veia do Vale do Itajaí. E também uma das principais de acesso ao Porto de Itajaí. Lembrando que Navegantes também tem um porto e o próprio aeroporto de Navegantes. O Porto de Itajaí é o segundo maior do país em movimentação de contêineres. Atuando como o porto de exportação, descoando quase toda a produção do estado de Santa Catarina. Os principais produtos que são exportados é madeira, piso, cerâmica, máquina, açúcar, papel e fundo. E além também, né, de produtos importados como trigo, produtos químicos, motores e têxteis. Para quem não sabe, ou para quem não conhece, tem uma empresa bem conhecida aqui no estado de Santa Catarina que é a VEG. A VEG Motores. A VEG, ela tem uma fábrica no bairro Vitor Upava, aqui em Blumenau. E ela produz motores. Então, somente por esta rodovia, pela BR-470, é que consegue escoar os motores da produção da VEG. Porque eles mandam para fora do país e como aqui é o acesso, né, para o porto de navegantes, então é somente por aqui. Fica inviável eles seguirem por outro trajeto. E também é uma coisa bem importante, né, que o fluxo da alta temporada vem tudo por aqui, né. Porque por aqui também dá acesso... Aos pais... Aos vizinhos, né, aos hermanos. Então, como a BR-470 tem 473 quilômetros de extensão, somente, somente 73 quilômetros dela está em fase de duplicação. Mas, aonde que está essa parte de duplicação? Somente no núcleo de movimento urbano. Navegantes, Gaspar, Blumenau, Indaial. Mas, aonde estão concentrados as indústrias de selagem, cristais, porcelanas e metal mecânico do Estado? A conclusão da BR-470 já era para ter ocorrido, mas por impasses, ou pelo menos de vermas, ainda se arrastam, como qualquer outra obra federal. E você sabe que toda rodovia federal, toda rodovia estadual, ela sempre tem um problema, né. E a gente pode observar que ela não tem acostamento. E, de fato, se der algum problema, pano mecânico, pano seca, acidente ou algo do gênero, já se torna aquele caos. E a BR-470 também, ela apresenta trechos sinuosos ou mal sinalizados no Estado de Santa Catarina. O Estado vizinho, lá no Rio Grande do Sul, também há riscos nas subidas e descidas, na Serra Geral. Agora, vamos falar ali, próximo a Pouso Redondo, via Otacínio Costa. O trecho é um trecho conhecido como a Serra da Santinha, no qual muitos veículos sofrem acidentes. O trecho que compreende a Veranópolis, Bento Gonçalves, conhecido como a Serra das Antas, há trânsito intenso de veículos lentos. Principalmente os caminhões, né, porque a gente pode observar que tem bastante caminhão, né. Então, hoje, essa rodovia, ela trafega 100 veículos que você vê aí, aproximadamente 90 é veículo pesado. E não é por menos, né. É uma rodovia de escoamento de matérias, materiais, produtos prontos ou produtos inacabados, né. E como ela é uma pista simples, você pode observar que é faixa contínua, né. Não há possibilidade nenhuma de fazer ultrapassagem. A não ser nos pontos onde existe a terceira faixa. Ou, aqui nessas partes que já estão duplicadas, que foram liberadas as duas pistas. Mas, caso contrário, não tem como. Como eu comentei também, né, não tem acostamento. Então, isso já dificulta um pouquinho também aí, quando der algum problema do veículo. Agora tem um impasse bem grande. Essa observação sobre o impasse, vou comentar com vocês, mas isso eu ouvi em rádio. O que que acontece? Se o governo federal injetou 60 milhões de reais, destinou agora em 2021 para a BR-470. O governo do estado de Santa Catarina injetou 200 milhões de reais. Só que tem impasse. Sempre vai ter uma particularidade. Por que, né? Por que o governador do estado aqui de Santa Catarina, ele quer investir esses 200 milhões, aonde já estão com as obras em andamento. E a parte contrária, quer que ele invista em toda a extensão dos 73 quilômetros que vai ser feita a duplicação. E o governador não quer. Ele quer acabar o que já está quase no término. para entregar. Para acabar um pouco o consternamento. Então, isso dificulta um pouco. Porque um quer uma coisa, o outro quer outra. Aí você vai perguntar assim, tá, mas por que o governador quer investir o dinheiro em rodovia federal, sendo que ele não tem obrigação? Segundo informações que eu consegui pegar desse recurso, isso é verba da união. Então, ele pode investir sim, em rodovia federal. Ele pode. desde que os deputados aprovem na Assembleia Legislativa. Então, a verba está tramitando, porém, ainda há esse impasse de usar nos 73 quilômetros e que ele não quer. Ele quer usar no que já está sendo concluído. A gente pode observar que tem bastante rochas aqui na nossa direita aí. Aqui foi tudo detonado. Então, eles fazem detonação de rocha. Aproveita o próprio material que sai daqui. Ali em cima, a gente consegue ver uma caçamba já subindo para poder tirar o aterro. Eles estão derrubando o barranco. Já faz um tempinho aí que eles estão fazendo esse trabalho. Aqui foi pego a terceira faixa dos dois lados. Para eles poderem também trabalhar aí com segurança. São 8h30 da manhã. Esse processo de engarrafamento no sentido oposto não é normal. Até porque não tem uma faixa, nem a terceira faixa. Então, aqui é liberado o trecho duplicado para ambos os lados. Mas ali na frente já afunila. Então, aqui do lado oposto ele é obrigado já afunilar porque não tem a terceira faixa. Vai ficar muito bom. Muito bom mesmo. A duplicação. O bom de tudo isso seria se conseguisse duplicar os 473 quilômetros. Facilitaria bastante. Agora, para você que não conhece a rodovia da BR-470 lhe dou um conselho. Não viaje de noite. Porque durante o dia você consegue enxergar o buraco que está na sua frente. No período noturno não. E tem alguns momentos da BR-470 que não pega antena e telefone celular. Fica sem sinal. E isso prejudica porque você não consegue contato com ninguém e não tem muito suporte na BR-470. esse trecho que iniciamos o vídeo aí tem somente um posto de combustível no trecho onde eu entrei, né? Depois, mais à frente tem o outro só que somente do lado oposto e não tem serviço de borracharia. aqui a jurisdição da Polícia Rodoviária Federal eles estão direto aqui no trecho a rodovia ela é muito perigosa muito violenta no trânsito muito mesmo então não faça loucura aí respeite todos os limites de velocidade respeite as faixas nesse trajeto aqui há possibilidade de fazer ultrapassagem mas você não consegue fazer porque o fluxo é muito alto você pode observar aí que o asfalto é muito ruim e uma outra oportunidade vou vou gravar a cidade de Blumenau pra vocês tem a Vila Germânica onde é que é feita a Oktoberfest também contar pra vocês o porquê que deu origem a festa Shopping Autoberfest aqui em Blumenau tem o Valeroy europeu esse trecho aqui que a gente tá passando eles começaram a obra faz umas duas três semanas aí no máximo vai valorizar bastante aí os empreendimentos terrenos aí na volta né uma duplicação aonde a modificação de BR ou duplicação existe um crescimento econômico então essa região aqui também vai crescer bastante por se tornar fácil a chegada né ou a saída então esse é pessoal estamos chegando aí no destino então toda segunda quarta e sexta é sempre depois das 18 horas marque seu sininho aí pra não perder nenhuma informação do canal e ficar informado dos novos vídeos é sempre depois das 18 horas muito obrigado até o próximo vídeo